Nova Era TV mais uma vez presente aqui na 30ª Festa Nacional do Pinhão e agora aqui no Camarote da Band com o nosso amigo Ricardo Córdoba que vai contar pra nós um pouquinho sobre essa estrutura muito legal que foi montada aqui dentro esse ano, né? Nanda, obrigado a você, obrigado ao Alair, prazer receber vocês aqui obrigado por terem aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-los essa história de amor com a Nova Era TV é antiga já tive até a oportunidade de ter programa nesse canal de televisão nesse veículo que o Alair acaba fazendo e prestando um serviço pra comunidade também o Camarote Band começou em 2016, a gente mudou o nosso conceito um conceito que era simples, de receber convidados, amigos mas principalmente clientes porque a Festa do Pinhão acaba sendo uma boa oportunidade de a gente fazer ou exercer ou exercitar as relações públicas e aí nesse caso, fazer isso com os nossos clientes acabou sendo um bom produto começou como uma aposta, digamos assim mas revelou um bom produto e hoje a Band FM tá no terceiro ano de Camarote Band na arena de shows da Festa do Pinhão com um patrocinador por dia fazendo o nosso jantar e trazendo seus convidados também E o diferencial desse ano, da noite e de hoje é que vai ter o bailinho da realeza, né? A gente atendeu um convite, na verdade uma ideia tudo bem que a ideia até foi nossa na Band FM mas era um anseio das meninas que tem um grupo de WhatsApp que já foram rainhas e princesas da Festa do Pinhão e aí a Karen Voltolini, que já foi uma das princesas acabou nos perguntando se nós não tínhamos interesse em fazer alguma coisa pra reunir essas mulheres porque nem todas são meninas agora já são mulheres porque elas representam aí uma série de edições da festa, né? já que nós estamos na trigésima edição e aí a gente topou a ideia e resolvemos fazer o bailinho da realeza que reúne aqui princesas e rainhas de várias edições da Festa do Pinhão com mais de 50 confirmadas que daqui a pouco vocês vão acompanhar nas imagens da Nova Era TV Tá ótimo, então muito obrigada a gente vai continuar aqui no Camarote da Band o bailinho tá só começando e a gente vai continuar aqui trazendo todas essas imagens pra você meu nome é Aline Schmitz Delis eu fui rainha da Festa do Pinhão no ano 2000 foi muito importante representar as mulheres lagianas e a Festa do Pinhão que é uma festa tão bonita e tradicional do nosso povo hoje aqui estamos nesse momento nostálgico porque revendo algumas amigas as princesas daquela época e eu acho muito importante essa iniciativa da Band em valorizar as mulheres que representaram a festa eu representei em 1995 fui a primeira princesa juntamente com a Daniela Telly rainha e a Karina Zago também a segunda princesa então é muito gratificante estar aqui com todas as amigas todo mundo tá sendo a maior alegria e embora pra festa meu nome é Elisângela Olenic eu representei a Festa do Pinhão em 97 está sendo maravilhoso ter esse reencontro com toda a realeza um momento único pra nós e foi maravilhoso representar a festa no meu ano é um... é mágico né é o sonho de toda lagiana, de toda menina representar a nossa terra, a nossa festa tão maravilhosa meu nome é Carolina, eu fui rainha da Festa do Pinhão em 1997 na nona festa nacional do Pinhão e foi maravilhoso como é todos os anos poder estar frequentando a festa revendo os amigos conhecendo as novas realezas é uma festa que alegra a nossa cidade faz honrar as nossas tradições e é maravilhoso estar aqui de novo revendo todas as realezas unindo todas as gerações e obrigada Band pela recepção meu nome é Gabriela, eu sou da 15ª Festa Nacional do Pinhão e na época foi uma honra né representar a cidade de Lades na Festa do Pinhão nós viajamos muito e foi muito, muito gratificante hoje só tenho gratidão né por ter sido convidada pra essa reunião e gostaríamos de sempre continuar toda a festa, a gente poder reunir toda essa mulherada linda aí pra gente poder botar o papo em dia e relembrar todos esses momentos que nós tivemos juntos né pra mim tá sendo pura gratidão só tenho a agradecer tudo bem, eu fui primeira princesa da 15ª Festa Nacional do Pinhão e hoje estar aqui com essas meninas lindas relembrando esses momentos pra gente é muita emoção é um passado que retorna né eu sou a Catherine Gisele Pereira eu fui rainha no ano de 96 e na época foi uma surpresa quando eu fui escolhida e foi um momento muito gostoso porque assim como naquela época até hoje a Festa do Pinhão ela é um momento que ela é muito é um evento que ele é muito querido pelas pessoas não só os lagianos como os catarinenses também como toda a região sul do país e até hoje onde você vai consegue levar o nome da Festa do Pinhão você é muito bem-vinda então sempre foi uma alegria a representar e tanto é falar que você foi uma representante dessa festa até hoje é uma alegria muito grande pelo carinho que as pessoas tem pela festa que acaba refletindo na nossas majestades meu nome é Josiane Barbosa eu fui princesa na 5ª Festa Nacional do Pinhão em 1993 e estou muito feliz de estar aqui nessa noite vendo as meninas revendo algumas amigas companheiras e foi muito gratificante naquela época a gente participar dos passeios e mostrar a nossa cultura porque além disso eu faço parte de um CTG então valorizar a nossa cultura foi muito importante e esse ano está sendo muito mais eu sou a Laura segunda princesa da 29ª Festa Nacional do Pinhão e a experiência como princesa foi totalmente única era um sonho realmente desde criança onde desde pequena eu vinha para a festa acompanhava meu pai nessa pecada então ter representado a minha tão amada Lages foi completamente um momento único e que ficou marcado na minha vida eu estava encontrando amigas antigas que inclusive na 18ª Festa Nacional do Pinhão eu me espelhava nelas e tem uma foto que a gente refez hoje há 12 anos depois então com certeza rever amigos rever o meu trio que foi totalmente especial então está sendo muito prestigiante e eu agradeço a Band por esse momento e olha muito obrigada de verdade por estarem trazendo tantas lembranças voos para nós Oi meu nome é Júlia eu fui princesa em 2012 na 24ª Festa Nacional do Pinhão infelizmente as meninas que foram representantes comigo elas não puderam estar aqui a Roberta e a Nicole Cruz mas eu estou achando muito legal conhecer as meninas desde a primeira festa que puderam representar a festa desde que eu era pequenininha eu via elas e nossa eu sonhava em fazer parte da realeza e hoje conhecer elas nossa sério é sem palavras e poder reviver tudo isso principalmente com meninas que foram depois de mim que representaram a festa a gente acaba criando uma amizade com elas também porque a gente tem um sentimento de reciprocidade que só a gente entende mesmo não tem como explicar porque nossa sério é uma felicidade incrível ter representado a festa até hoje e estar revivendo esses momentos com as meninas sem palavras mesmo eu sou Carolina Ludovicach eu fui rainha no ano de 2015 é sempre um prazer muito grande relembrar que a gente fez parte da história da nossa cidade e da nossa festa que hoje comemora sua 30ª edição então estar aqui com todo mundo de todas as edições é um prazer muito grande meu nome é Fabiana Hubner eu fui a primeira princesa da 27ª festa nacional do Pinhão e foi um orgulho imenso representar a nossa cidade então eu não tenho palavras para descrever isso realmente meu nome é Bacine de Quadra e eu fui a segunda princesa da 27ª festa nacional do Pinhão e foi um prazer imenso fazer parte dessa história e estar aqui hoje nesse encontro com as realezas meu nome é Flávia Puste eu fui rainha no ano de 2006 rainha da 18ª festa nacional do Pinhão ter sido rainha e ter representado a festa foi uma honra muito grande foi muito gratificante e hoje alguns anos depois poder voltar aqui no parque na sua 30ª edição e reunindo todas essas mulheres lindas nós não estamos em todas mas nós conseguimos reunir o máximo de toda a história da realeza é uma satisfação muito grande a emoção ainda é a mesma de quando eu fui eleita rainha e com certeza esse dia vai ficar para a história da festa este ano por ser 30 anos de festa nacional do Pinhão e ter esse reencontro das realezas é um momento muito especial porque assim como nós estamos fazendo parte da história todas que estão aqui já fizeram parte e deixaram um legado muito importante para a cidade e para a festa também é muito legal reunir todas as realezas para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do que elas passaram e do que nós estamos passando sendo compartilhado entre nós é muito interessante principalmente neste ano de 30 anos de festa nacional do Pinhão é um prazer estar aqui hoje representando a nossa cidade neste ano tão importante e estar aqui com todas as outras realezas é uma experiência muito importante para todas nós porque é uma troca de experiências nos reinados e aí Música Encerrando a noite de hoje, aqui no Bailinho da Realeza, um evento feito pela Band E a gente quer parabenizar essa atitude, todas as sainhas e princesas adoraram essa noite Mas a gente continua aqui, fazendo a cobertura da 30ª Festa Nacional do Pinhão Música 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 Música